Nunca pensei que fosse assim Saudades vêm no peito e é uma dor que não tem fim Às vezes fecho os olhos e posso te encontrar Seu cheiro, seu sorriso não consigo evitar Me lembro do momento em que disse eu te amo Você olhou pra mim com seus olhos bem brilhando Agora eu entendo porque você disse adeus Você evoluiu e com amor você cresceu Não vou dizer adeus Porque erro até logo Porque erro até logo O nosso amor venceu Daqui a pouco eu te mostro Daqui a pouco eu te mostro Agora eu preciso, preciso me concentrar Realizar meus sonhos, minha missão vou completar Depois da tempestade vou poder te abraçar Eu sei o nosso amor nunca vai se acabar Não vou dizer adeus Porque erro até logo Porque erro até logo O nosso amor venceu Daqui a pouco eu te mostro Daqui a pouco eu te mostro As memórias que criamos juntos Nada de quem poder apagar Mesmo que o tempo nos afaste um segundo E meu coração Você sempre estará Os sonhos que compartilhamos A esperança nos manteve unidos Ainda que a vida nos leve pra outros lados O que temos eterno não meros ruídos Não vou dizer adeus Porque erro até logo Porque erro até logo O nosso amor venceu Daqui a pouco eu te mostro Daqui a pouco eu te mostro Eu te mostro Eu te mostro Eu te mostro